E aí galera, boa tarde, estamos chegando aqui em Passo Fundo no Rio Grande do Sul, com o próximo do cliente aí a 18km do cliente, tarde de sexta-feira, 16h, dia 4 de setembro de 2015. O negócio de vindo quando faz um barulho ali embaixo da cabine, não sei o que que é. O meu horário é cumprido, a gente tá até 5 horas aqui, eu tô aqui, vamos ver se o pessoal vai descarregar. E a parte que eu tô fazendo, vai dar bem certinho de chegar lá. 16h, 50, a gente tá até 17h, vai descarregar hoje, aí fica bacanizado, aí amanhã eu volto pra casa, faço feriado em casa, vai ficar bacana. Isso aqui é a rodovia RS, que é de Rio Grande do Sul, RS-135, KM-9, cidade Passo Fundo, uma cidade bastante desenvolvida, embora não se recebê tantos comentários, mas tem muitos problemas também, tem problema de pessoal baixar renda, tem por volta da cidade aí muitas invasões, tem favela, tem tudo. Cidade normal, mas é uma cidade bonita. Bonita, bem controlada, povo muito receptivo, lugar muito gostoso, assim, tem ambiente bom, assim, sabe. O problema é aquilo que ninguém sempre fala, é problema, onde tiver jeito vai ter problema. Quando tiver mais de um, não tem problema, né. Então, é normal. Cidade aí, destaque, né, famosa aí. O grande sul, tem que fazer uma, uma manobra ali, pra não precisar passar pelo, pela área central, né. É porque não é cidade assim, não, é grande movimento, grande carro, qualquer coisa ali. Só tem que ir, ó, sentido Marau e Lagoa Vermelha. Estão ali em cima, fazer o retorno. Estão ali em cima, fazer o retorno. Estão ali, ó. Eu não sei onde é que tinha uma estátua do Teixeirinha. Um violão. Porque, na verdade, o Teixeirinha, ele viveu boa parte, mas ele não é daquele Passifu, não. Ele é de rolante. O famoso cantor do Teixeirinha. Vitor. Vitor Nunes, né, se não é enganador dele. Aí, ele fez muita música aí, o Minai, o Passifu, o Caúcho do Passifu e tal, viveu quanto tempo aí. Deve ter muitas coisas dele aqui ainda. Mas, ele é de rolante. Cidade bastante agrícola também. Muita movimentação de equipamentos agrícolas. Todas as pessoas que, aqui, convidas, são... Têm, de alguma forma, envolvimento com lavoura, agricultura, etc. E, etc. E, etc. Eu vou dar uma volta aqui para ir lá pelo... Pelo Rodoanel. Para não precisar passar por dentro da cidade. Vai ficar mais fácil para chegar no cliente lá. E, assim, não precisa passar por dentro da... Da cidade. Um pouquinho mais longe, mas... Necessário, faz. Esse barulho, esse vento que vocês ouvem aí é do ar-condicionado. Porque, o... O aparelho, ele fica ali, ele pega muito sol. Ele desliga, viu? Ele esquenta demais. Ele automaticamente se liga. Então, daí, eu deixo ele ligado o ar. Para ele não aquecer muito. Aqui, agora, vamos pegar aqui na medida perimetral. O dia não há filmes para nós! Boa tarde. No Direito. Tem-vos amigos meus lá, em Maral. Não sei se eu vou botar esse vídeo domingo, não sei que hora que eu vou postar, eu tô gravando aí, depois eu vejo o que eu faço aí, posso por hoje, posso por amanhã? Tem uma churrascaria bonita pra cá, um lugar de passar de fartura, como vocês podem ver aí, os campos, plantações, tem uns lugares de churupa aí também, tem gente que não quer saber, tem nada na vida, tem preguiçoso, tem nóia, tem tudo, isso é, tá pra tudo que é campo, faz parte da moeda, mas como a maioria das cidades, está tudo bacana, bem desenvolvido, o pessoal daqui são muito recebidos, muita gente boa, conheço muita gente daqui de perto, então é, esse desnível aí é um veneno pra mim, a carga não suporta, segunda coisa, tem que passar devagar e firme. aqui no Rio Grande do Sul, a polícia militar não se chama polícia militar, se chama assim, brigada militar, policial não é policial, é brigadiano. isso já descende desde as guerras até passado né, dos brigadianos, então é um estilo mais, mais ganchado mesmo de falar isso aí, contorno leste aqui, vamos passar por fora, estamos a 10km do cliente, já estamos chegando, já tive que chegar até as 17h, porém, cumprir minha tarefa, acho que sim né, falta 10km, saí cedo de Curitiba, Curitiba não, saí lá de Campina Grande do Sul, saí era às 5h da manhã, e praticamente não parei, toquei direto, são uns 700km, só parei lá no acidente que deu, tinha um acidente na botopinha que eu filmei, está aí nos vídeos, valeu galera, obrigado aí, curte o vídeo aí, daqui a pouquinho eu faço mais um pedacinho para vocês aí, chegando lá no trigo, um abraço, tudo de bom, vamos passando aqui pela beira de Passo Fundo aí, que é muito bonito, cidade gaúcho, turma próxima de Porto Alegre, cidade alto independente, tem de tudo, que é uma cidade de muito homem, tem tanto homem, que cada um tem o seu, não perco comigo, mas não perco a piada, brincadeirinha gaúcho, só para fazer piadinha, ainda tem jeito de fazer piada né, uma brincadeira, para descontrair, todo mundo faz piada gaúcho, brincadeira, né, só a tiração de sábado, já tem gente que achar coisa, não é brincadeira, eu sou daqui de baixo, Catarina, gaúcho, tudo de bom, valeu galera, um abraço, tudo de bom, até mais.